Olá alunos da Prefeitura Municipal do Brejo da Mário de Deus Vamos ter uma aula de matemática do oitavo ano com o tema de operações com monômios, adição e subtração Para a gente começar essa aula vocês deverão estar com o caderno, caneta, tudo em mão aí, ok? Vamos lá começar O que é um monômio? Bom, quando a gente escreve matemática, utiliza álgebra, a gente vai começar a observar que aparecem letras E essas letras elas são associadas também, dependendo da expressão matemática, ela é chamada de monômio Como é que a gente funciona com o monômio? Monômio significa uma expressão algébrica constituída por um coeficiente numérico e uma parte literal Exemplo, aqui eu só tenho um número, número 4, certo? Esse número 4, quando ele não aparece com nenhuma letra associada, ele é somente um número E aí a gente chama ele de coeficiente numérico Quando a gente associa ele com uma letra, essa letra pode estar com um expoente ou não Ou um conjunto de letras, a gente chama esse conjunto de letras de parte literal Então vê só A gente vai à feira agora, vai fazer a compra de algumas frutas Exemplo Eu vou precisar fazer na minha feira a compra de 2 abacaxis e algumas bananas Então eu fui lá na feira, fiz a compra, comprei meus 2 abacaxis e umas 4 bananinhas Só que aí a gente vai fazer uma situação bem diferente Vamos somar Como é que eu quero essa soma? Quero que você calcule o resultado da junção de 2 abacaxis com 4 bananas Fica difícil, né? Será que é possível a gente fazer essa soma? Pensa um pouco Então a gente vai observar o seguinte Por que a gente não consegue juntar abacaxi com banana? Porque na matemática A adição Ou essas operações de adição e subtração Só são possíveis quando os elementos são da mesma natureza Ou seja, quando eles têm semelhanças No caso, observaram lá Que o abacaxi não tinha nenhuma semelhança com a banana Então, ou seja Eu só posso somar abacaxi com abacaxi E o resultado eu vou ter abacaxi E se eu somar banana Eu só posso juntar com banana Para eu obter o resultado em bananas Certo? E eu não vou criar uma nova fruta Chamada de abacanana Porque não existe E nem banacaxi também Certo? Fica esperto Os monomes semelhantes Os monomes são semelhantes Quando as partes literais deles São exatamente iguais Então aqui eu vou ter um texto Vamos lá Olha direitinho aí O que é que eu vou precisar Que você observe Qual seria a parte literal Desse monome 2x³? Então a parte literal É a parte onde tem a letra Então aqui eu teria 2x³ Ok? Então ou seja Ele vai ser semelhante A esse outro monome 7x³ Então eu vou só observar A parte literal Qual é a parte literal Desse outro aqui? x também é um cubo Olha as duas partes literais São idênticas Exatamente iguais Então eles são semelhantes Vamos ver outro exemplo Eu tenho outro monome Com um conjunto agora Maior certo A²B³ Então eu só vou precisar Da parte literal Então vamos lá novamente A²B³ Será que ele vai ser semelhante A que esse daqui Menos 3A²B³ Só de você ler Menos 3A²B³ Você observa Que a parte onde está As letras É exatamente idêntica A²B³ A²B³ A³B³ Ok? Então ou seja Eles são também semelhantes Vamos agora ver um caso Que eles não são semelhantes Quando eles não são semelhantes As partes literais São exatamente diferentes E aí é onde você vai observar Que abacaxi e banana Não combinam Nesse exemplo aqui Qual é a parte literal De 6X⁵ Então 6X⁵ A parte literal É X⁵ O coeficiente Deixa quietinho Você nem mexe Você só vai comparar A parte literal E aqui agora Você vai observar O outro de lá 6X² Ô professor Mas aqui tem tudo 6 Mas aí nesse caso Eu vou considerar apenas A parte literal Então se a parte literal Não é igual Então ele não é semelhante Portanto prova Que a gente vai observar o seguinte Vamos construir X⁵ A gente saber Que ele é uma multiplicação de X Por X 5 vezes Então ou seja Eu tenho 5 repetições aqui Quando eu tenho X² Eu apenas tenho 2 repetições Isso se eles não fossem Iguais Certo? Aí eles não são semelhantes Mas aí nesse caso Eu não posso dizer Ok? Observa aqui Que esse 5 daqui É diferente Totalmente diferente Do 2 Então Lembre-se Que abacaxi não é banana Beleza? Ou seja Eu tenho lá 5 Totalmente diferente Do 2 Então vamos fazer as adições Agora já que a gente já sabe Quais são as partes Dos monômios semelhantes Então ou seja Quando a gente só pode fazer Quando eles tiverem a mesma natureza Ou quando eles tiverem semelhantes Ok? Como é que eu faço isso? Na adição Os monômios Só devem ser feitos Com monômios semelhantes Certo? Tanto a adição Quanto a subitação Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui Coloquei um bem simples Para você observar Então aqui você vai ter 6A elevado à quinta Mais A elevado à quinta Então observa Que as partes literais A elevado à quinta São iguais Semelhança Então eu consigo fazer Só que para isso Você vai ter que observar Esse primeiro monômio aqui Ele tem 6A elevado à quinta Então eu deixo aqui 6A elevado à quinta A parte literal Ela fica quietinha na dela E nesse segundo monômio aqui Eu vou ter 1A elevado à quinta Porque ele só se repetiu Apenas uma vez Então aqui eu só vou trabalhar Os coeficientes Que estão marcados de vermelho E repetir a minha parte literal Então ou seja A parte literal Vou ficar quietinha na minha Vou repetindo até o final Então ou seja 6 mais 1 Vamos ser igual a 7 Então a resposta final Seria Esse carinha daqui Vamos para outro exemplo Agora está bem maior Só que aqui eu vou observar Da seguinte maneira X ao cubo Y ao quadrado Então x ao cubo Y ao quadrado Ou seja A parte literal São semelhantes Dois Ok Então como é Quanto x ao cubo Y ao quadrado Eu tenho aqui Eu só tenho 1 E quanto x ao cubo Y ao quadrado Eu tenho aqui Eu tenho menos 4 Então eu vou ter somente Essa situação 1 Menos 4 E x ao cubo Y ao quadrado E permanece Então quantos eu vou ter Eu vou ficar com Menos 3 x ao cubo Y ao quadrado Que seria O resultado final Tem outro exemplo também Que aqui Adotei como uma fração Então você vai observar Que existe uma fração De g a quarta Sobre 8 Mais 3 oitavos De g a quarta Então o coeficiente aqui Seria Vou colocar aqui Até de outra cor Vou colocar uma canetinha aqui Um pouco mais Fácil de visualizar Uma cor vermelha Então observa Se eu observar aqui Que o g a quarta Tem aqui E aqui também g a quarta Eu tenho 1 oitavo De g a quarta Mais 3 oitavos De g a quarta Então eu vou isolar Somente a parte Coeficiente Coeficiente do primeiro Coeficiente do segundo Então aí nesse caso O g a quarta Fica quietinho na dele Então aí eu vou ter 1 oitavo Mais 3 oitavos Que é o que resume aqui Então eu vou ter aí 1 oitavo Com 3 oitavos Como eles estão Praticamente com o mesmo Denominador Eu vou repetir o denominador E fazer a soma dos dois Então seria Denominador igual a 8 1 mais 3 no numerador Ficando 4 oitavos Como 4 oitavos É uma fração Redutível Ou seja Ela pode ser Simplificada Eu posso dividir Tanto o numerador Quanto o denominador Por 4 Então é o que eu vou fazer Dividir o numerador Por 4 Dividir o denominador Por 4 Observe aqui 4 dividido por 4 Vai dar 1 E 1 vezes qualquer coisa É qualquer coisa Então praticamente 4 desaparece Dessa situação Ficando somente 1 meio 1 meio de quem? De g a 4 E também Eu vou usar Aquela mesma propriedade Que eu tinha colocado aqui Se não precisa De 1 em cima Então eu apago 1 de cima Fica somente G a 4 Ou seja G a 4 Sobre 2 Que seria A resposta final A gente vai praticar Um pouquinho agora A gente vai fazer Esses exercícios aqui Vocês pausem o vídeo aí E façam A anotação Da letra A E da letra B Ok? Vou aguardar vocês fazerem Para a gente fazer Uma nova Formato de Resolução Ok? Continuando Então lá A letra A A gente vai ter Um monômio Na verdade Vários monômios Só que eles estão Assim Bem diferentes Um do outro Ou seja Eu tenho Menos 3 QM elevado a quinta Menos 7AX elevado a quarta Mais 2QM a quinta Menos QM a quinta Menos AX elevado a quarta Então observe o seguinte Aqui tem um grupo De QM elevado a quinta E tem um grupo de AX elevado a 4 Então ou seja O grupo de AX elevado a quinta Eu vou fazer separações deles aqui Então ou seja Tudo que for Q elevado QM elevado a quinta Vai ganhar uma corzinha amarela Ok? Tudo que for QM elevado a quinta Vai ficar com a corzinha amarela E quem não for Vai ser o grupinho do AX a quarta Ele vai ter o grupinho Na cor azul Então aí eu vou ficar Com O grupinho da cor azul Então aí a gente vai separar Aqui ó Por grupo Por que? Abacaxi com abacaxi Certo? Ou seja Abacaxi ficou tudo de amarelo E bananinha Vai ficar tudo com azul Então aí a gente vai ter ó Uma situação bem interessante E agora Eu vou marcar Quinta de QM A quinta De amarelo Opa Mas aqui aí eu vou fazer o seguinte Então AX a quarta Vai ficar de azul E aí a gente fica com dois grupos Então seja O grupo do QM a quinta E o grupo do AX a quarta Mas aí como é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer aquele esquema De separar Os coeficientes Ou seja Aqui QM a quinta Era uma vez só Então o coeficiente dele era menos um Então aí como é que vai ficar? Eu vou Colocar assim ó O grupinho amarelo Vai ficar somente de amarelo Aqui é o grupo do abacaxi Tá? E o grupo da banana Vai ficar aqui ó Somente banana com banana Ok? Só que aí eu vou ter uma pontinha aqui pra fazer Nesses parênteses Observa Menos três Mais dois Dá menos um É isso Menos um Com menos um Vai ficar Menos dois E esse daqui eu vou ficar com o que? Menos sete Menos um Vai dar Menos oito Então aí eu vou ter no final Essa situação aqui ó Menos dois QM a quinta Menos oito A X a 4 E aí acaba a minha questão Finaliza E a gente parte agora pra letra B Vamos olhar a letra B A letra B ela tá um monômio E praticamente a parte literal dele é única Em todas as parcelas Então aí você vai observar P ao quadrado do X tem aqui P ao quadrado do X também tem aqui P ao quadrado do X também tem aqui E P ao quadrado do X também tem aqui Então aí você vai observar Todos eles são P ao quadrado do X Então eu vou precisar somente escrever o P ao quadrado do X apenas uma vez Só que dessa forma eu vou botar os coeficientes onde estavam faltando Aqui tava faltando o 1 Nesse já estava com menos 5 Aquele já estava com menos 11 E o último de lá também tava faltando Mais 1 Então agora Eu vou fazer o que? Separar os coeficientes Então aqui eu vou ter 1 Menos 5 Mais 11 Mais 1 E o P ao quadrado do X Que é todo incomum em todos Então aí quanto é que vai dar essa conta? 1 menos 5 vai dar menos 4 Menos 4 mais 11 vai dar mais 7 Mais 7 mais 1 vai dar 8 Então A gente vai ficar aqui Com 13 Que são os positivos menos 5 P ao quadrado do X E aí a gente vai ficar agora com a final Como eu tinha falado lá na 7 mais 1 8 P ao quadrado do X Ou seja, pra gente poder fazer a adição de monômios Você observa os termos que são semelhantes Semelhantes, no caso lá Que eles são a parte do penal totalmente igual E aí a gente consegue fazer Observa direitinho novamente Que a gente não pode Juntar abacaxi com banana Ok? Então a gente concluindo lá O que é que você vai conseguir nessa aula aqui? Nessa aula você vai conseguir Identificar o que é um monômio Comparar monômios semelhantes E fazer a adição e subtração de monômios Na dúvida consulte o seu professor E bons estudos, ok? Espero ter ajudado Faça a lição Consulte o seu professor Tire os suas dúvidas